Fala aí meus amigos e amigas, essa máquina é totalmente inspirada na moto que Kayser Stoner pilotou e foi campeão em 2007, a Desmossédice MotoGP. A Ducati produziu 1.500 modelos, sendo que existem 4 no Brasil segundo a Puré. Quem comprou uma das 4 motos na época, pagou 270 mil reais, mas o preço é alto, pois possui tudo do melhor, como suspensão Hollins, freios Brembo e rodas Marquezine. Foi produzido entre os anos de 2007 e 2008. Seu motor é um V4 Desmodrômico de 989 cilindradas com 200 cavalos e 11,8 kg de torque, fazendo com que a moto passe dos 305 km por hora. Números impressionantes para a época de seu lançamento, e é até hoje. Possui também um câmbio de 6 marchas, tanque de 15 litros e peso a seco de 171 kg. Não só, não, hoje em dia tira um 5 cm a mais cond income, parada. . 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.